Música Sofrimento Afinal, quem de nós já não passou pelas várias dificuldades na vida? Se viu, em alguns momentos, num beco sem saída. Afinal, qual o papel do sofrimento na nossa vida? Nós da TV WebLuz, com grande satisfação, estamos recebendo Solange Ramos, que tem uma vivência de longos anos dentro das instituições espíritas. O capítulo quinto do Evangelho Segundo Espiritismo faz uma longa abordagem sobre esse tema. Correto. E nós lhe perguntamos, há realmente justiça nesses momentos difíceis que a gente passa? Quando nós nos atentamos, né, nas explicações do capítulo quinto do Evangelho Segundo Espiritismo, olhamos atentamente, fica muito claro que Deus é soberanamente bom e justo. E de que muitas das atribulações que nós temos na nossa vida, algumas delas é por nossa própria incoerência, é por conta da maneira como nós nos portamos, nas nossas escolhas. Algumas vezes são causas anteriores e que nós temos dificuldade de compreender, por conta do benefício do véu do esquecimento. Mas nós também temos que lembrar da justiça das leis de Deus. E a justiça das leis de Deus, quando nós saímos do nosso personagem e olhamos atentamente as suas leis, as leis do nosso Criador, aí a gente compreende que Deus é Pai, de que está tudo certo. E também no capítulo quinto ele fala que existem duas maneiras de nós compreendermos. Se for prova, a gente passa tranquilamente. E se for expiação do Espírito e ele se revoltar, então é difícil para ele, porque ele fez, ele não teve muita escolha, então ele está passando por um processo expiatório. Mas as provas somos nós, na qualidade de Espíritos, ainda não reencarnados. Com a permissão do Criador, escolhemos as nossas famílias, as situações que nós vamos vivenciar. Tem um livro muito interessante, um livro pequeno, mas de muito conteúdo, chama Leis de Amor, do Emmanuel. E nesse livro, ele lá fala das nossas profissões, por que nós escolhemos determinadas profissões, por que existem as donas de casa que estão voltadas lá para as panelas e os fogões e os tanques. Quem são esses Espíritos, quem são os médicos, quem são os bombeiros, os soldados, quem são os políticos, né? É muito interessante. É um livro que nós recomendamos a todas as pessoas que têm carinho pela doutrina dos Espíritos, estudar, estudar mesmo, um capítulo de cada vez, uma pergunta de cada vez. Também é um livro dos cursos de Espiritismo. No curso de Espiritismo, quando você faz o preparatório, que é aquele que inicia, é o livro de férias. É um livro de férias. E lá, quando nós chegamos na Casa Espírita, nós não prestamos muita atenção nisso. A gente está tão atribulado, está tão cheio de dor, nós somos tão vítimas, quando nós chegamos na doutrina, alguns de nós, que a gente estuda e não presta atenção. Mas, no decorrer das nossas caminhadas, dos nossos estudos, das atividades que nós temos, isso vai ficando muito claro. E vendo como Deus é misericordioso, como Deus é muito bom, né? Perfeito. Acho que todos estamos de acordo quanto à bondade de Deus, né? Mas, como explicar para essas pessoas que há realmente justiça nas aflições, nos sofrimentos que elas estão passando? Como explicar para elas? É um desafio, né? É, é um desafio. E nós temos também que estar preparados. Como trabalhadores da Casa Espírita, nós temos que estar preparados. Porque algumas pessoas, quando nós falamos que Deus é só justiça e só bondade, alguns choram, alguns ficam muito bravos, até se afasta da gente, né? Mas, depois, eles voltam. Porque na hora da dor, na hora do sofrimento, e a gente sempre procura assim, quando a gente vê que a pessoa vai ficando desconfortável com a nossa explicação, a gente lembra de Jesus, né? Fala da sua amorosidade para conosco. Nós falamos, confie, né? Peça para ele, no momento do sono do corpo físico. Você vai compreender. Nós estamos na família certa, com as pessoas certas. Está lá no capítulo quinto. Exatamente. Mas, é que a minha preocupação é exatamente aí, né? Que é, normalmente, se fala muito, né? Que se chega, muitos chegam à Casa Espírita, né? Pelo amor ou pela dor, né? Eu diria que, eu acho que até a senhora vai concordar, né? A maior parte chega realmente pela dor, né? A maior parte, a maior parte é pela dor. E a gente teve, por algum tempo, trabalhando como diretora da Casa Espírita, da área de ensino. E a nossa fala sempre era a mesma. Olha, quando nós estudamos a doutrina dos Espíritos, e nós entramos lá no primeiro ano, as pessoas, ah, quantos anos? Não, não se preocupem com isso, né? Quantos anos? Nós temos a eternidade pela frente. Então, a gente diz, olha, vem vindo, vem estudando, né? Vem, porque é um tratamento. Nós estamos sendo tratados, enquanto nós estamos frequentando os cursos. E a gente sempre usava este argumento com os nossos alunos e com os expositores de aula, e funcionava, e ficava suave, né? Ficava suave por um tempo. E eles vão ficando. No decorrer do curso, alguns não concluem. Mas já tem uma base. Já tem uma base. Porque a doutrina dos Espíritos, ela é uma doutrina consoladora. libertadora, mas ela também é libertadora de consciência. E nos cursos nós aprendemos isso. Isso, né? Que é interessante, à medida que você vai estudando, que você vai aprendendo, quanto que você vai se libertando dos seus atavismos, dos seus valores, aqueles valores enraizados que nós temos dentro de nós, e vai dando liberdade para nós, né? Nós vamos ganhando liberdade. E a liberdade que nós vamos ganhando é muito interessante, porque nós vamos ficando mais fortes. Eu ouvi na noite de hoje, eu faço tão pouco, e minha vida mudou tanto. A doutrina dos Espíritos tem esses segredinhos. Trabalha e segue. Liberdade. Olha isso. Você fala em liberdade. O que podemos dizer realmente sobre essa tal liberdade? O que estamos fazendo com isso? É. É muito interessante quando nós pensamos em liberdade. Muitas pessoas procuram e falam, né? Eu sou livre, eu quero a liberdade. Liberdade, quando nós estudamos a doutrina dos Espíritos, é responsabilidade. É responsabilidade. O que nos dá essa liberdade é sabermos que quanto mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade. E a responsabilidade é sempre em relação à minha pessoa. Né? E você, algumas pessoas querem ter liberdade para fazer coisas que vão prejudicá-las. E com a doutrina dos Espíritos nós aprendemos que nós ganhamos liberdade. Muita. Liberdade de consciência. Que nós não estamos mais presos em atavismo, que é dogmatismos. Coisas que nós temos que fazer uma sequência para que aquilo dê certo. Na doutrina dos Espíritos não tem dogmas. Não existe dogmas. Sem dogmas ficamos livres. Com a liberdade nós sabemos que nós podemos ir e vir. Falarmos o que quisermos. Mas aí a gente aprende também com os Espíritos superiores que a melhor palavra é a que não sai da minha boca. Porque a palavra tem vida e é minha responsabilidade. A cada um segundo a sua obra. A palavra é vida. Então, se a palavra é vida é minha obra. E o que é mais interessante quando nós estudamos é que pensamento também é vida. E aí como nós fazemos para educar o pensamento? Tem uma companheira que caminha conosco ela diz que o pensamento é uma criança levada na ponta de uma escada. A gente pensa a criança desceu a escada. Isso é o pensamento. mas na doutrina dos Espíritos nós temos que aprender a educar o nosso pensamento. Quando nós começamos devagar quando nós começamos a de repente lá no nosso dia a dia a gente começa a discutir mentalmente com alguma pessoa com um parente com alguma fala nossa e aí nós lembramos não devo eu até posso mas eu não devo porque é minha responsabilidade eu vou atingir aquela criatura essa é a liberdade e é realmente interessante tocar nesse ponto porque as pessoas normalmente quando encaminham as coisas para uma discussão é sempre aquela coisa de querer ganhar todos puxam do lado puxa de um lado puxa do outro e fica difícil não há entendimento eu diria até que o lado bom da nossa doutrina é que leva as pessoas a refletir a ter uma postura mais equilibrada diante da vida não é verdade? nos ensina a pensar né a doutrina dos Espíritos nos ensina a pensar vivenciei uma uma história um dia desses e a pessoa com quem eu estava conversando disse assim mas você não respondeu nada mas você não falou nada eu disse não a minha vida a minha conduta responde por mim eu nós nós temos um modelo em nós o nosso pai criador nos colocou num corpo que nós temos dois ouvidos e uma única boca e a doutrina dos Espíritos diz antes de você abrir sua boca para se defender ouça muitas vezes aquela criatura que está te cobrando que está agredindo ela é mais necessitada que você então aprenda a ouvir é difícil no dia a dia é difícil mas nós treinamos nós treinamos e a questão mesmo de educação né que na realidade as pessoas têm necessidade de ampliar sua percepção refletir sobre os momentos do dia a dia quando a gente ouve a gente talvez aquilo não nos agrade mas a gente poxa pode servir por mim porque não é por aí que eu devo mudar então Benê a nossa a doutrina que nós professamos é uma doutrina de auto-educação é a proposta da doutrina é nos educarmos quando nós estudamos o livro dos espíritos lá no livro dos espíritos é eu não me lembro exatamente o número da pergunta então eu não vou falar para não pecar mas é Santo Agostinho ele faz uma conversação diária antes dele adormecer ele conversa com ele e a proposta da doutrina dos espíritos é exatamente essa é de nós sabermos quem somos como agimos e por que estamos aqui essa é a proposta não é modificar o outro não é ficarmos ricos ricos nós já o somos nós somos um presente do criador por isso somos ricos e temos tudo isso ao nosso dispor então a tal da liberdade aí a gente ganha a liberdade para fazer as melhores escolhas exato e as melhores escolhas tem um preço eu escolho ser melhor hoje do que eu fui ontem a terra está no processo de transição todos nós sabemos talvez herdemos a terra ou não se herdarmos vamos ter muito trabalho se nós conseguirmos retornar a terra se nós não retornarmos a terra nós vamos trabalhar no mundo primitivo e vamos ter que trabalhar muito e se nós começarmos a trabalhar agora essa liberdade em nós talvez lá a gente possa fazer alguma coisa eu não diria talvez mas eu vejo em você Solange o otimismo sem dúvida diga um pouco fale um pouco do seu otimismo a sua esperança quanto a as mudanças que estamos em vias de de ver aí se concretizar no futuro eu creio eu tenho certeza que o planeta terra é comandado pelo Cristo o nosso Senhor Jesus Cristo ele está no leme então todos esses escândalos todas essas atribulações que nós estamos vendo no nosso dia a dia é a cura é a cura do planeta ele está no comando ele está no comando eu creio por isso eu sou otimista muito bem e o remédio necessário né a nossa fé em Deus né a crença nos ensinamentos do mestre Jesus correto teve o Hebre Luz com grande satisfação recebeu Solange Ramos alguém que tem muito a dizer muito a esclarecer sobre a nossa doutrina e para você que nos acompanhou até agora que nos brindou com o carinho da sua atenção da sua audiência até breve o que é o que é que é o que é o que é o que é o que é a sua audiência Amém.